É só pra quem gosta, hein meninas? Só pra aquela que gosta, aquela que gosta, hein? Eu sou Jair da Rocha, junto com o Mr. Catra Essa gente fez só pra aquela que gosta Eu sou o Mr. Catra junto com o Jair da Rocha Essa gente fez só pra aquela que gosta Você gosta? Você gosta? Então vamos lá Fala aí Mr. Catra Essa é só pra quem gosta Nascido pra procriar, putaria é a origem Mas agora essa vai pra quem tem a bundinha vir Devagar, devagarinho, na diplomacia Para se formar em codologia Psicologia sexual Ela assiste aula sentada no colo Enquanto ela pedir por trás Tá formado o codólogo Aí é só amor Aí tá tudo ganho Bunda grande ou pequena Não importa o tamanho Ela cede com amor Vai cedendo até o fim Não precisa nem pedir que ela te dá o bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- Quem gosta, hein, meninas? Nascido pra procriar, O cultaria é a origem, Mas agora essa vai pra quem tem a bundinha virgem, De devagar, devagarinho, Na diplomacia, Para, para, se formar, Em fudologia, psicologia sexual, Ela assiste aula sentada no colo, Quando ela pedir por carta, Tá formado o fudólogo, Aí é só amor, Aí tá tudo ganho, Bumbum da grande ou pequena, Não importa o tamanho, Ela cede com amor, Vai cedendo até o fim, Não precisa nem pedir que ela te dá o pumbum, 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 pumb Bum bu... Baixe os melhores funks No www.mp3funck.com.br